Fala aí pessoal, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo, hoje é segunda-feira, dia 26 de junho e você vai ver novidades no mundo mobile, tanto da Xiaomi, que deve estar chegando logo logo no Brasil quanto do futuro da Nokia, também um robô de testes aí que testa os aparelhos Android então fica ligado que é hora de ficar atualizado, a não ser que você seja aí o Danilo, igual o Danilo que está de férias então é melhor você aproveitar suas férias e deixar esse update de lado, não precisa ficar tão atualizado não, beleza? Vamos começar mais o programa de hoje nós estamos cada vez mais próximos dos lançamentos da chinesa Xiaomi aqui no Brasil a empresa vai ter um evento aí organizado no dia 30 de julho para mostrar os aparelhos mas os manuais e as especificações de alguns deles já apareceram no site da Anatel os aparelhos listados são o Redmi Note 4G, o Redmi 2, o Mi Band e o Power Bank de 10.400 mAh outro vazamento recente foi o preço do Redmi 2, que custaria em torno de 360 reais um preço muito atrativo aqui para o nosso país a companhia chinesa está com apostas altas para o Brasil e os consumidores esperam que a Xiaomi traga aparelhos extremamente competitivos entregando bom desempenho com preços muito abaixo das principais concorrentes no país todos os softwares e hardwares de grande distribuição passam por um período de implementação, de documentação e também de testes e como o ser humano às vezes dá uma errada porque, né? alguns desses testes são feitos com robôs, como é o caso desse aí para o Android o que estamos vendo são imagens do TouchBot, um robô desenvolvido para Google testar características como latência, sensibilidade, precisão e tempo de resposta de displays dos dispositivos equipados com Chrome OS e Android caso você queira dar aí uma de ciborgue no artigo completo você encontra o link para baixar os aplicativos do teste que são aí utilizados pelo robô e hoje nós temos uma daquela série de notícias bizarras que não acrescentam nada na sua vida mas que servem para você mostrar para os amigos ou dar uma testada no seu aparelho e dar uma risada olha só o que acontece quando você chega a 100 abas no Google Chrome no seu Android na verdade, nas versões mais novas do navegador o contador de páginas nem existe mais mas, nas versões onde ele ainda está lá, ao passar da aba 99 para 100, o contador mostra uma carinha feliz isso no Chrome do Android, porque no Firefox o que aparece é o símbolo do infinito o principal motivo disso, além da zoeira, claro, é que a interface foi desenvolvida para mostrar dois caracteres mesmo aí a brincadeira, além de ser legal, dá conta de não deixar a caixinha maior do que deveria e nós temos novidades sobre a volta da Nokia em 2016 que é quando a sua proibição de comercializar no mercado mobile e imposta pela sua venda para a Microsoft vai chegar ao fim a restrição aplica-se apenas aos celulares e nesse meio tempo, a Nokia já está vendendo o seu tablet N1 na China fabricado pela Foxconn e ao que parece, essa parceria vem dando certo e é justamente esse o novo modelo da empresa transferir a fabricação dos novos celulares para parceiros terceirizados a Foxconn deve ser mesmo a responsável pela manufatura de todos os aparelhos que vão começar a aparecer no ano que vem mas tem uma pegadinha aí para nós os mercados iniciais serão Índia, China e alguns territórios europeus sem planejamento definido ainda para países por aqui nas Américas e a linha de marketing da Samsung continua nessa aí de dar uma zoada na Apple depois do Wallhuggers ano passado agora a empresa deu uma forçada na barra brincando com os infomerciais dos anos 90 talvez você esteja aí querendo comprar uma faca guinço uma caneta Penalty Fountain Pen ou meias vivarina bem, parece que é isso que a Samsung quer vender em seu novo comercial para divulgar a base de carregamento sem fio dos novos S6 a empresa brincou com o antigo formato das propagandas toscas dos anos 90 para atacar os cabos curtos do iPhone os comentários do vídeo original são de muitas pessoas reclamando que a propaganda mostra mais os iPhones do que o próprio S6 e que dessa vez o tipo de humor utilizado não deu muito certo para promover o aparelho cara, um artista gráfico 3D recriou o Super Mario dentro da Unreal Engine 4 que é um motor gráfico que está por trás de jogos como Fable Legends, Tekken 7 e até o próprio Kingdom Hearts 3 vamos dar uma conferida aí no resultado do trabalho do cara Ariok Pineda publicou o vídeo ainda no fim de semana e o sucesso foi estrondoso no geral, ele é bem estranho porque o personagem está andando por cenários retirados da loja de modelos gráficos da Andy e não foram criados do zero mas a parte de animação e de texturas foram feitas pelo próprio Ariok ou Ariok, depende do lado da rua que você mora e é indiscutível que o modelo de Mario está muito bem feito o Ariok tem uma página de apoio no Patreon e planeja criar mais projetos como esse para a comunidade de fãs que o apoiarem financeiramente aliás, era dele também o remake feito por fãs de Mario 64 que a Nintendo pediu para ser tirado do ar recentemente é, pelo jeito ele pode até ter desistido publicamente de um remake devido às consequências judiciais mas não deixou de trabalhar em alternativas parecidas quem sabe aí, talvez tentando demonstrar alguma espécie de conceito para a Nintendo chamar a atenção da gigante japonesa para o seu trabalho e antes de terminar a edição do Hoje no Tecmundo de hoje eu quero convidar vocês aí a dar uma conferida em dois artigos lá no nosso site Tecmundo o primeiro são algumas construções sensacioníferas feitas com impressoras 3D e o outro é um tutorial que nós aqui do BJ fizemos a transmissão da E3 e vimos que muita gente perguntou cara, como que vocês estão assistindo os streams da Twitch pelo VLC? então, eu preparei um tutorial aqui junto com a equipe para vocês ensinando como rodar não apenas o Twitch, mas todo tipo de live diretamente pelo VLC o programa permite você gravar, mudar a qualidade e também dar uma segurada aí podendo rodar melhor até em internets um pouquinho mais fracas dá uma conferida nesses dois artigos que eles estão sensacionais então é isso aí galera, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo e claro, como sempre, se você se interessou por algumas das notícias ou quer ver mais alguns detalhes sobre elas, talvez assistir os vídeos que colocamos completo você encontra todos os links para os artigos lá do site do Tecmundo na descrição do vídeo aqui no YouTube ou se você estiver assistindo aí pelo Facebook, também os links estão junto da postagem beleza? como sempre, lembrando aos fãs aí, o Danilo está de férias então, pelos próximos meses aí, eu, o Guilherme Dias e o Gabriel Sotobelo vamos estar aqui com vocês, falando não só de videojuegos, mas também de tecnologia mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência de sempre nos vídeos se vê no YouTube, lembra aí de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e se estiver no Facebook, só curtir a página do Tecmundo beleza? mais uma vez, muito obrigado e até o próximo, Hoje no Tecmundo e até o próximo, Hoje no Tecmundo